Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Dizem uma bem-vinda mais um vídeo no canal Expediu a Informática Hoje eu vou falar a respeito de preços Isso, quanto que eu sugiro que você possa cobrar Para fazer os trabalhos que eu vou apresentar agora Para quem está acompanhando os vídeos que foram criados Em uma playlist chamada Pequena Reforma do Apartamento Eu tenho diversos vídeos nessa playlist criada Com todos os trabalhos que estão sendo feitos nesse apartamento aqui Eu vou passar para vocês quanto que ficou os trabalhos em uma santa Onde o Gisele fez todo o trabalho dele Eu me entrei com a aplicação no selador da clínica Depois a massa foi da clínica Possivelmente o acabamento com a lixa Inclusive no canal estou explicando para você como fazer Possivelmente a aplicação no selador novamente E finalizando com a aplicação do látex Lembrando que eu fiz a instalação das luminárias E possivelmente quando finalizar eu vou fazer a finalização dos trabalhos Vou passar para vocês aqui os trabalhos que foram feitos E vou mostrar para vocês aqui como que ficou os trabalhos concluídos Digamos assim praticamente concluídos Preparar a cena como aplicar o selador acrílico Aplicar a massa corrida acrílica de chá, dentro do acabamento Incluindo a finalização ou aplicação do látex O valor pessoal desse trabalho ficou 750 reais A área dá 25 metros quadrados Entre a samba e o abaixamento do gesso Aqui na cozinha e no ralo Foram gastos pessoal, 2 dias e meio Vou gastar mais um meio dia para finalizar Vou pôr 3 dias, trabalhei sozinho Não tem prajudante Vou mostrar para vocês aqui como é que ficaram os trabalhos Bom, para quem está acompanhando aí os trabalhos que estão sendo feitos Já sabe como fazer a instalação das luminárias, dos spots Todo o trabalho meus amigos, foi fazer o que? Foi aplicar o selador acrílico em toda a samba Como vocês estão vendo aí Depois fazer o acabamento com a lixa Possivelmente fazer a aplicação do selador novamente E aí finalizar Aqui foi dado uma demão de látex E quando eu finalizar aí também a instalação das filas de LED Nós vamos finalizar com a última demão Lembrando que aqui o gesseiro ficou de voltar E finalizar com o gesso Até mais ou menos aqui, acho que vai ter um armário aqui Enfim Então os trabalhos ficaram aí Devidamente concluídos Acabados E no canal também eu ensino para vocês É como vocês corrigirem possíveis defeitos Durante aí O acabamento feito com as lixas Ok? Então foi gasto aqui Vamos pôr três dias com a última demão que eu vou dar Tá? Todo o trabalho de amaciamento foi feito nessas quinas que vocês estão vendo aí Tá? Aqui na lateral Lá na parte de dentro foi passado o máximo Foi lixado Trabalhei sozinho, viu pessoal? Então assim Eu gastei aqui Vamos pôr aí no geral Três dias trabalhado Tá? O trabalho ficou Segundo o cliente eu também A gente tem que ter certeza do que faz Ficou muito bem feito Tá pessoal? O trabalho ficou aí bastante harmonioso Legal Depois da instalação dos esportes aí Ficou bacana Certo? Então é isso aí meus amigos Pra você que deseja Muitas vezes saber Você deseja saber qual é o determinado serviço? Tá? Vocês podem mandar mensagem pra mim no WhatsApp Ok? Só lembrando, viu pessoal? Deixem bem claro Eu não tenho tempo de responder as pessoas Como é que eu vou falar? Rapidamente Tá? Então eu só visualizo as mensagens De manhã Quando eu acordo E à noite À tarde Tardezinha Tá? Então fora isso Vocês mandam a mensagem Eu visualizando elas Tá? Aí eu consigo responder pra vocês aí Qualquer dúvida Com certeza Vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo E podem mandar mensagem pra mim Que pra mim tanto faz Eu vou responder pelos comentários do vídeo Né? Ou através aqui do WhatsApp Caso você queira aí uma informação privada Com certeza No meu WhatsApp seria melhor Tá bom? Bom Então os trabalhos ficaram R$ 750 Vamos redondar pra três dias trabalhados Tá bom? E O serviço Não tem segredo de fazer Tá? Então eu cobri aí R$ 750 Tá bom? Serviço muito bom Tá certo? E já Estou com mais duas sangras Pra fazer a instalação das luminárias Também E fazer aí o acabamento Como vocês estão vendo aí Tá? Basta fazer O que a gente faz Com um carinho Com cuidado Com responsabilidade Que com certeza O trabalho não vai faltar pra vocês aí Tá bom? Então Esse é mais um vídeo Tá? Que foi feito E vai ser postado Há quase 30 anos No centro da função civil Tá bom? Não mais por enquanto Ficou por aqui Caso vocês tenham dúvida Você sabe como Contatar também O WhatsApp Ou através aqui Do próprio comentário do YouTube Tá bom? Milhares de fotos Em meu perfil no Facebook Você acompanha aí O que foi feito Aqui nessa reforma Tá? Que mediante as fotos Você vai ter uma pasta Lá no álbum Com milhares Com centenas de fotos Tá? E milhares de fotos Onde eu tenho aí Há quase 5 anos Onde eu posto No Facebook Bem mais É bem mais Então são quase 400 mil fotos Ser isso Tá bom? Então Até o próximo vídeo E Tchau, tchau